Música Determinada empresária de Limeira viu sua loja de brinquedos crescer de forma meteórica. Hoje, Rose Novidades é um dos maiores espaços desse segmento em Limeira. Confira! Música O sonho de ter o próprio negócio foi realizado para a empresária Rose. Decidida e destemida, há 19 anos ela deu asas ao sonho de abrir uma loja no segmento de presentes. A empresa que leva o seu nome começou em uma pequena garagem. De repente, estava passando num bairro, vi uma garagem, aí a gente parou e perguntou para uma mulher que estava lavando a calçada. A senhora aluga esse ponto? Ela falou, alugo. Mas olha, nada que monta aqui dá certo. E estou aqui até hoje, tanto que deu certo. A coleção da boneca Barbie na sala de Rose deixa escapar um pouquinho de sua paixão pelo universo dos brinquedos. Paixão essa, transferida para a loja que possui hoje um amplo e aconchegante espaço. Rose trabalha com as melhores marcas do mercado. O atendimento é voltado exclusivamente ao público infantil, desde a mãe gestante. Foi tudo devagar, a gente foi crescendo com as crises, comecei costurando roupinha de boneca e é ali que eu descobri que realmente eu adoro o que eu faço. Trabalho e honestidade realmente dá certo. Que hoje tudo na vida da gente, em primeiro lugar, é Deus e amor ao ser humano. Com transparência, honestidade e respeito, é que Rose hoje colhe os frutos do que plantou. E quando falamos em futuro, ela deixa claro que quer continuar trabalhando nesse segmento que ela tanto ama. Bom, a qualidade eu não abro mão, né? Então isso daí sempre foi o ponto forte aqui da loja, é qualidade. E quanto a preços, a gente procura ter produtos para todos os públicos. O público A, o público B, o público C. E atendimento sempre uniforme. E atendimento sempre uniforme.